Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo. E mano, vamos lá continuar com a nossa gameplay de Crash Bandicoot. A gente tá com 74% do jogo completo atualmente, né? Como vocês podem ver aí. Já tapei de novo. E agora, pessoal, a gente tem algumas coisas pra fazer ainda. Além de 3 cristais coloridos pra gente pegar em algumas fases, temos os Time Trials e o final do jogo aqui, ó pessoal. A gente tem mais 3 fases aí pra finalizar o jogo e vai ser o que vai acontecer nesse vídeo. Vamos finalizar ele. Vamos entrar aqui então na fase The Lab, o laboratório. A gente pode conseguir uma gema colorida, que eu não tô conseguindo identificar que cor que é a gema colorida dessa fase. Um pouquinho com dificuldade. Tá, isso ali abre. Beleza, tudo de boa. Por enquanto tá muito tranquilo, né mano? Vamos ter paciência que vai tá dando certo. Ó. Deu de boa. Passamos. Vamos pular ali. Aê! Ai, quase deu ruim. Vamos se certificar que não tem problema nenhum aqui, mano. Olha aí, mano. Podia ter dado zebra já, hein. Vamos lá. Fase bônus. Let's go. Vamos ver o que que tem pra nós aqui, hein, véi. Galera, se o seu subterrâneo já é deixando um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Vai ajudar bastante aqui o crescimento do canal no YouTube. Será que tinha alguma coisa mais pra cima lá, mano? Faltou duas caixas, galera. Tem alguma coisa mais pra cima. Tem coisa mais pra cima. Confirmation. Vamos entrar de novo, então, na fase bônus. Lembrando que morte na fase bônus não conta como morte, galera. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Caralho, mano. Mas eu não tô conseguindo, não, viu? Tá difícil, viu, galera? Consegui subir em cima da parada? Fazer assim, tá, ó. Vamos mudar a estratégia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Fechou, fechou, pessoal. Agora sim. Vamos continuar. E agora, só pra falar, galera. No vídeo anterior, se eu não me engano, eu troquei meu controle pro do Xbox One, que tá ali atrás. Óbvio, vocês podem ver. Mas eu não me adaptei a ele. Ele tem um leve delayzinho conectado pro Bluetooth. E aí tava me atrapalhando no game. Por isso que eu tava morrendo feito um maluco, cara. Vai pra lá, moço. Empurramos. Passou. Aê. Fechou. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Checkpoint. Ai. Tudo de boa, pessoal. Quantas caixas faltam aqui ainda? Seis caixas só. Vamos com paciência que a gente vai conseguir passar de primeira. Vai pra lá, mocinho. Vai pra lá, mocinho. Toma. Vai pra lá, mano. Tá, aqui a gente tem um esqueminha. Tá, pra passar reto. Vamos com calma. Aê. Vidinha. O que que tem aqui? Estamos chegando no final da fase, galera. Tá, abriu lá. Ó, podia ter ido agora. Ah, não, cara. Não deu. Ah, agora não importa mais. Ah, pessoal. Agora tô triste. Tinha que ia dar pra conseguir de primeira, mano. Desenar um pouquinho. Vai pra lá. Vai pra lá. Beleza. Beleza. Foi muito vacilo, pessoal. Muito vacilo, muito vacilo. Mas a gente faz. Depois a gente faz. Não tem problema nenhum. Faltou só não ter morrido, mano. Eu morri no finalzinho da fase, cara. Que azar, mano. Mas o objetivo principal desse vídeo aqui é a gente trazer até o final do game. Então agora, The Great Hall. Não sei nem o que que é isso, mas a gente vai ver. Retorne aqui quando você tiver todas as... Ah, todos os cristais. Beleza. Então a gente não consegue, porque a gente não tem todos os cristais coloridos. Faz parte. Mas a gente consegue passar pra próxima? Ok. Dr. Neo Cortex. Vamos enfrentar o último boss, então. Eu não lembro o que a gente tem que fazer aqui só, pessoal. Vamos ver. Tá. O verdinho eu posso rebater. Beleza. Ok. Caralho, não é fácil não, mano. Não é fácil isso aqui não, véi. Tá, os azulzinhos é os que... Ah, agora a gente tem que ir juntando ainda. Isso aqui é o pior de tudo. Ok. Será que a gente vai conseguir de primeira, pessoal? Será que vai dar de primeira? Cê é louco, mano. Tá brincando que a gente foi de primeira. Não, não tem mais nada no chefe. Olha a cena final aí, galera. De primeiraça. Sem mortes. Sensacional, cara. Sensacional. Pra vocês verem como faz diferença esse controle aqui, ó. Esse controle aqui é sagradinho, ó. Olha o pretinho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Completamos aí o game, galera. Muito bem, mano. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, a gente ainda tem algumas coisas pra fazer, pessoal. A gente tem os cristais coloridos. Os time trials, que é as relíquias, né? Pra gente conseguir as relíquias. 26 platinas a gente tem que pegar. E, deixa eu ver, 16 fases aí que faltou pegar todas as caixas. Então tem muita coisa pra ser feita. Eu vou trazer as gameplays aqui no canal pra deixar tudo completinho aqui do Crash, mano. Pra não faltar nada, 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 nada. Então, se você tiver alguma dúvida, você tá vendo esse vídeo, tem alguma dúvida, cara? Provavelmente eu já vou ter postado os outros vídeos de pegar todas as gemas e tudo mais. Então você vai poder olhar e vai poder conferir pra ficar tudo certo, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série do Crash. E se vocês estão, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Deixem um like, um comentário. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.